E aí rapaziada, chegou hoje um brinquedinho novo, porque aqui pra nós a gente se trata dessas coisas como brinquedos, pra nós é um brinquedo isso aqui né, a gente gosta, graças a Deus eu tive condições de comprar com uma máquina dessa daqui, que vai ter conteúdo para o canal né, e a gente vai revelar todos os mistérios sobre bico de injeção. Então vamos aqui pra vocês verem, ó, acabou de chegar, vai ser ao vivo aí ó, chegou o cliente lá, vai lá Vintinho, vê qual kit o cara quer montar lá. Nossa que barriga da hora hein bicho, ó, o moço deu uma caixa aqui, rapaz que louco mano, ó, deu um saco aqui, deu um monte de fio aqui, rapaz, não sei nem como que mexe esse trem aqui não bicho. Eu bordo, vou tirar daqui, pode pegar aqui como não pode, pô pô pô, pesado bicho. Aí galera. É isso aí, ó, o cara quer ter. O cara quer ter peças, peças. Aí galera ó, então é isso aqui mesmo que vocês estão vendo galera ó. Uma máquina de, não só limpar, mas como testar a vazão aí ó. Deixa eu abrir ela aqui pra vocês verem Ela vai limpar e vai testar a vazão, galera Do Do bico injetor, certo? Máquina top Olha que top Olha que top essa máquina aqui Essa aqui é uma das máquinas mais top Que tem no mercado hoje em dia E o custo-benefício Caro pra arrebentar Não tem bom custo-benefício não, galera Tem mais barato por aí Mas eu fiz um negócio que não tá problema Então aqui, ó A gente, ó, tem Os frascinhos aqui de medidor De ML Então, agora tem que aprender a mexer Que eu não sei mexer esse trem aqui não Essa máquina aqui faz tudo Essa máquina aqui ela testa até a vazão da bomba de combustível A pressão ali De bar ali da bomba Ela testa a pressão Então a gente vai tirar aqui, ó Olha que da hora Eu vou tirar esse frascinho aqui Olha melhor não Olha, tem que tirar, né? Vamos lá e conseguir enxergar nada, né? Nossa, que da hora A gente tem que ver, ó Posso só ter cuidado, né, galera? Para não arregaçar tudo a máquina A vez de feita aqui, ó A gente tem que ver que sai, né? A gente tem que sair Então é isso aí, rapaziada, ó Então, vamos botar para funcionar, né? Primeiro eu vou ter que assistir uns vídeos no YouTube ali Que eu não sei mexer esse daqui não Esse daqui pra mim é É novidade Tecnologia mó Olha aqui, ó Ah, viu o Manuel aqui, ó Tem o Manuel Não, viu o Manuel já era, filho O Manuel O Manuel, viu o Manuel? Mas olha aqui, né? Essa irrigação tudo, mano? Olha que da hora, ó Você é japonês? É japonês? Você que só japonês lê manual? Por que você já japonês lê manual? Ah, é um ditado aí Aqui, ó Manual do usuário Ah, tá aí Pelo menos tempo Português Não tá em inglês, não Duvido de como Que é o Manuel em inglês aqui A lá Conecte, tal, tal Então só estudar um pouquinho O manual aqui O que eu sei aqui Veio um Querosene Veio aqui também Um Só um suporte pra ele É, um suporte Não sei porquê Se você for fazer Uma tampinha aqui Acho que é pra É, deve ser pra tampar Pra tampar aqui, ó Pra não cair Sinto de dentro do líquido Veio um Detergente Pra limpeza de injetores Para uso Cubas ultrassômicas Ó Veio um Aqui Foi a ver que você tem Um suporte E veio outro Outro suporte aqui Veio Se o suporte não é bom De miserável Tá bom Vamos suportinho E vê esses cabos aqui, ó Que é Aqui não tá falando não Vamos abrir aqui já Agora eu vou estar arrasando aqui Eu vou arrasar tudo Já Eu acho que é os cabos Pra moto, galera Porque essa máquina Que é a limpa de carro De moto, sabe Tá com os negócios aqui, ó Vem com os cabinhos, ó Ó Os conectores Segura aqui que tá mais fácil Pro celular, né Pra moto, tá vendo Então Os bicos que vocês Os bicos que vocês vão poder usar aí E a gente vai desenvolver Vem que cilindrada Que a gente vai usar Então com isso daqui Com a sonda de banda larga Só falta dinamonto agora Pra gente fazer um projetinho legal, né Faltou dinamonto Mas logo, logo, logo de novo De novo, tá aí Então Bico Seu Jão, olha Se eu não me engano Acho que esse bico aqui É um bico de... Eu acho que é o bico Tem aqui a bombinha Pra lá simular a pressão do bar, né Então a gente vai fazer agora aqui, ó Selecionar a opção leque Aqui Seleciona E pau Filma lá que vocês vão ver o bagulho Lembrando que tá três bar Três bar Que que tá Vai lá, filma lá Mostra lá Mostra lá Três bar Mostra lá, mostra lá Mostra lá Mostra de pertinho Mostra de pertinho Olha lá Olha lá o bagulho, ó Que toca, ó Vai encher, ó Vai ver quanto vai encher Vai pertinho aí pra ver Vinte Vinte Quatro Vinte e quatro ml, ó Vinte e três ml encheu Certo? É... Só que esse bico aqui Eu não tenho certeza Da minha moto É, essa vazão é o da Flex A gente tem aqui também Um bico de CB300 gasolina Certo? E... Deixa um comentário aí Que que vocês acham Que que vocês acham da máquina E deixa nos comentários Vamos ligar aqui Ah, vou mostrar pra vocês Mostra o intermitente Ela... Vou mostrar pra vocês A limpeza, né Só pra vocês a limpeza Que rapidinho Não, não Mostra Ela fazendo Simulando lá Ah, simulando? É, pulsando Ah, tem até o teste de pulso também Então vou mostrar pra vocês Dá pra ver a vazão também No teste de pulso A gente já Se vê a vazão A gente já vê o... Vem aqui no leque Seleciona o leque, ó Seleciona Leque Vem aqui no mais, ó Agora Ela vai Trabalhar Pulsando Vou filmar aqui pertinho Pra você ver Ó Tá vendo? Ela trabalha no pulso, ó E assim vai Vai que nem é topo, galera Lembrando Mostra aqui, ó Naquela rápida Ó, três bar de pressão Tá vendo? Deixa eu ver Vai aumentando sozinho Automático Ó Olha lá, ó E assim vai, ó LED, tudo O bagulho é topo A bateria é filé do boi Ó Que da hora o bagulho, ó Olha lá Disparou Disparou o trem, ó Vai explodir Assim é no motor, ó Tá, 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 tá É Ó, quando tem as opções Estão em marcha lenta Fomegando, ó É É, é bem lento É, eu vou só Na marcha lenta aí, galera Ó Olha que da hora E o bagulho vai enchendo também Olha lá Ó Ó Ó Agora eu vou acelerar aqui, ó Tava um kit 4mm Agora põe 190 Ó Mostra aqui os bagulhos de escano Olha que doideira Olha lá E vai enchendo, ó Olha lá Esvaziou Acabou o teste Vamos fazer um teste de limpeza Pra vocês verem como que funciona Teste de limpeza aqui, galera Ó A gente arranca daqui, ó A gente coloca aqui, ó Bico lá dentro E a gente vai selecionar É, limpeza, certo? Mais uma 15 minutos de limpeza Seleciona Olha lá Tá limpando Rapaz, ó o choque do bagulho E a cuba aqui, ó E a cuba aqui, ó Ela esquenta, certo? Ela esquenta essa parte aqui da cuba Então a gente vai limpar o bico Então a gente vai limpar o bico Então a gente já fez teste aqui de passar ela antes da limpeza E depois da limpeza dar resultado, né? O bico, ele consegue fazer uma maior vazão Lembrando que sempre no 3 bar Se a moto tiver que nem os 3 bar E a bomba tiver ruim Não vai mandar É, pessoal A gente fez o teste Que se pulando o 3 bar Tá bem menos vazão Tá bem menos Mas é isso aí, galera Ó Deixa nos comentários Que bico Que tipo de bico Vocês quer que a gente traz Pra fazer teste Pra comparar Certo? Então a gente vai chamar Qualquer dúvida Qualquer pergunta Qualquer bico Se vocês quiserem que a gente traz A gente dá um link a um no máximo Que traz o bico aqui É... Próximo vídeo A gente vai fazer Vídeo Para usar o bico 12 furos Tipo assim Qual bico que ele é melhor Entendeu? Qual bico que você pode substituir Pelo bico de 12 furos Então é isso aí A maquininha tá aqui Deixa o like Se inscreve no canal Seja membro Pra nós comprar Agora o Dinamon Só falta o Dinamon Pra nós agora E se Deus quiser Até o meio do ano A gente já tem que tá com o Dinamon Falou? Tchau, obrigado Valeu!